Se tu é piloto virtual, tem um simulador em casa, tu já deve ter pensado em luva, sapatilha, esses equipamentos aí que te ajudam a ter uma pegada melhor no volante. Eu até poucos meses atrás não tinha luva, eu nunca senti muito essa necessidade. Eu gosto da sensação da mão porque, cara, tu tem muita sensibilidade com a mão. Essa luva aqui, cara, ela é realmente muito boa, tanto pela questão do grip que ela tem, ela tem um emborrachado aqui lateral, e ela tem aqui, onde normalmente o volante pega bastante, ela tem um aconchoadinho assim, um aconchoado que protege aqui essa parte da tua mão. Eu poderia usar aqui as várias luvas que eu tenho, que eu uso no automobilismo real também. Só que essas luvas no real, elas são um pouco mais espessas, mais grossas. Então, tem bastante gente que usa luva de kart, essa aqui é específica pro simulador. O que é bom dela é que eu consigo mexer aqui de boa no meu celular, mesmo utilizando a luva. Eu aproveitei e falei com o pessoal lá da Spark, que são meus super parceiros aí, e consegui também um cupom de desconto pra ti, que é o cupom VITORGENSE46, que tu pode usar no site da Spark, e tu vai ter um desconto aí em torno de 10% até 15% em alguns produtos, como cadeira gay, né, por exemplo, e vai valer bastante a pena aí pra tu adquirir alguns produtos novos, caso seja a tua vontade.